Assalamu alaikum, é um prazer conhecê-los. Meu nome é Junior Wan e eu sou professor de pragas e doenças de plantas no Ministério da Agricultura da República da Indonésia. Nesta ocasião, gostaria de compartilhar com vocês sobre uma praga em particular, que tem sido um grande problema para os cafeicultores. O ataque dessa praga não é apenas passivo, é também muito difícil de controlar. Devido à alta ocorrência dessa praga, muitos produtores utilizam superdosagens de inseticidas, o que causa prejuízo à produção de café. Isso tem sido um problema mundial. Com uma alta população, essa praga causará três tipos de ataque. Essa praga, em particular, é a broca do café, que é classificada como um besouro, de corpo resistente, como são os besouros em geral. observamos isso ao manusear um inseto, apesar de seu tamanho muito pequeno. A broca do café irá atacar frutos de café aproximadamente oito semanas após a abertura floral. Assim, quando os frutos já estão mais desenvolvidos, ou seja, engranação. após enfrentarem com sucesso frutos de café, a broca depositará seus ovos e se alimentará dos grãos. Naturalmente, essa praga tem preferência por frutos mais velhos. Isso significa que, se caso ocorrer o ataque em novas lavouras, ocorrerá primeiramente o ataque em frutos mais velhos. A broca do café é ativa no período da manhã e da tarde, devido às baixas temperaturas. As temperaturas amenas favorecem a revoada e disseminação da praga na lavoura. Esse é um exemplo de frutos de café atacados pela broca, como citei anteriormente, oito semanas após a floração. Os frutos aqui ainda estão verdes, mas já endurecidos por dentro. O ponto escuro é um sinal de que o fruto foi penetrado pela broca do café. Devido à ação da broca, os frutos mudam de cor para marrom escuro e preto. O contraste de vermelho e preto nos frutos de café facilitam a identificação dos frutos que foram atacados pela broca. Contudo, o ataque sempre vai ocorrer na região de inserção das flores. Ou seja, na coroa do fruto. Quase nunca ocorrendo em outra região. Após penetração, a fêmea depositará seus ovos e eles irão eclodir dentro dos frutos, completando seu desenvolvimento de larva até se tornar adulto, medindo cerca de meio centímetro. Uma única fêmea poderá depositar de 30 a 50 ovos. Após a eclosão dos ovos, ele vai se alimentar dos frutos e formará casulo no seu interior. Essa praga em particular é diferente de outras que completam seu ciclo caindo ao solo. No slide anterior é possível visualizar as larvas. todo o ciclo de vida na broca do café ocorre no interior dos frutos. Desde o seu acasalamento até a sua fase adulta. Depois de ocorrer o acasalamento, ela pode entrar e sair dos frutos para voar de um local para o outro. Assim como em outras espécies, quando há um aumento populacional, ela irá automaticamente procurar por um novo ambiente com menor concorrência. Portanto, naturalmente, irá infestar novas áreas. Em relação ao tempo de vida da broca, após a eclosão dos ovos, serão de 5 a 9 dias até a fase de pulpa. A fase pré-pulpa ocorre por volta de 2 a 5 dias e a fase de pulpa ocorrerá por 6 a 10 dias. É muito importante saber que a fêmea vive de 150 a 160 dias. Acredita-se que durante a vida uma fêmea poderá depositar de 30 a 50 ovos, o que é muito danoso à lavoura. Portanto, a presença deste besouro na lavoura deverá ser cuidadosamente monitorada, para que quando houver risco de ataque, entrar com controle imediatamente. O ciclo de vida do macho em relação à fêmea é menor, durando apenas 103 dias. As fêmeas causam muito mais dano do que os machos. Agora falando um pouco sobre os sintomas de ataque, Como foi citado anteriormente, há um sinal com um ponto escuro no topo dos frutos atacados. Para produtores experientes, é fácil identificar os frutos danificados pela praga. Se nossos frutos já estiverem danificados, eles irão desenvolver colorações diferentes. Dei uma olhada nessa imagem. Alguns estão vermelhos e outros ainda verdes. O ataque da broca faz com que os frutos entrem em maturação de forma antecipada. Nessa imagem, também podemos ver frutos danificados com bastante facilidade. Se caso for constatado o ataque da broca do café na lavoura, não esperem. A colheita total dos frutos deverá ser realizada o mais breve possível, para assim evitar o fechamento do ciclo de vida do inseto. se realizarmos um corte nos frutos danificados, será parecido com isso. Esse é o aspecto dos grãos provenientes de frutos que sofreram o ataque da broca. Este dano ocorre devido às células danificadas pela atividade de hospedagem da broca. Então, essa broca vai se alojar nos frutos de café e esse alojamento levará à morte celular pelo desprendimento dos suplementos de energia. O dano leva ao escurecimento dos frutos de café. Se ocorrer danos em alto níveis, o que poderá ser feito? Frutos danificados não podem ser comercializados e mesmo que sejam, sua aparência não será valorizada pelo atravessador. Os grãos terão odor desagradável e sabor ruim. Então, para cafeicultores, de onde é que você esteja, essa praga é muito perigosa e requer cuidado para manter a qualidade dos nossos cafés ao redor do mundo, para que possamos agradar principalmente o mercado internacional. Há algumas ações que podemos adotar para controlar essa praga, como manejo sanitários ou mesmo retirada das lavouras de frutos que foram atacados pela broca. Isso pode ser feito catando os frutos danificados e os separando dos frutos saudáveis. Caso a colheita seja realizada sem a separação, em quantidade teremos mais frutos, porém a qualidade dos grãos será drasticamente afetada. Outras ações a quais podemos lançar mão são os controles biológicos. Naturalmente, a broca do cafeiro possui predadores naturais, como a vespa cefalonomia stefanodéris. Essa espécie é um parasitoide que deposita seus ovos nas larvas da broca do cafeiro. mas é um fungo que é relativamente poderoso. Fácil de adquirir e também barato. Eu tenho falado dele em diversas ocasiões. É chamado de bioavéria baciana. Esse fungo pode ser produzido em um laboratório bem simples, utilizando apenas um galão de água mineral, uma ou duas garrafas de água usadas, pano, cera de parafina e então uma pequena mangueira de água. Dentro de 14 dias podemos produzir um galão de fungos. isso é muito prático e útil, pois esse fungo pode combater não somente a broca, mas também outros tipos de praga do cafeiro. Nessa imagem podemos observar os sinais do fungo. Frutos afetados pela broca terão pontos brancos aparentes na ponta em caso de decorrência do fungo, o que indica a morte da broca do cafeiro. Se realizarmos pulverizações com fungo, na lavoura, ao entrar em contato com o adulto da broca, ele irá atacá-lo e se desenvolver dentro do seu corpo. se os pontos brancos aparecerem significa que todas as brocas dentro do fruto morreram. agora vou mostrar para vocês algumas imagens como prova da vantagem de se utilizar esse fungo. Aqui podemos ver que o fungo pode combater também vespas e formigas. Os pontos brancos são os fungos baciana. algumas espécies de lepidótera e uma espécie de broca de caule também são combatidos por esse fungo. Os pontos brancos indicam que o fungo penetrou e se desenvolveu no corpo do hospedeiro. e então temos os pulgões. Como sabemos na nossa cafeicultura também ocorre ataques de pulgões. Nessa imagem podemos ver que estes também se encontram colonizados pelos fungos e esse tipo de percevejo também é eliminado pelo fungo. Somando a isso os gafanhotos que se alimentam das folhas também são colonizados e mortos pelo fungo baciana. Não só os gafanhotos mas os grilos também sofrem com o ataque do fungo. Aqui vemos a tesourinha outra praga dos nossos cafezais que são combatidos pela belvéria. para esse tipo de besouro se houver coleópteras que ataquem as raízes do café na forma de largata no solo também pode ser combatida pelo fungo. Aqui está esta largata ataca as raízes do café. então essas são todas evidências que mostram que podemos combater vários tipos de pragas com um único predador natural. assim encerro minha apresentação agradeço a todos pela atenção muito obrigado é um prazer conhecê-los pessoal hoje iremos discutir um pouco sobre o cultivo de café em um bom cultivo de café são encontrados diversos obstáculos especialmente baixas produtividades e baixas produções de café especialmente baixas produtividades são causadas por diversos fatores portanto quais são esses fatores que estarão ligados a baixa produtividade o uso de materiais para plantio preparo de solo plantio fertilidade do solo podas e desbrotas são manejos importantes na cafeicultura tanto em cone long robusta como em outras espécies e no processo de seleção de materiais para plantio primeiramente devemos devemos escolher mudas que são adequadas as nossas regiões de plantio em relação a altitude do local de plantio se tivermos com altitudes acima de mil metros em relação ao mar não estaremos em condições adequadas de plantio de robusta sendo que a altitude ideal para o seu plantio é abaixo de 800 metros de altitude e se a altitude for maior que mil metros então é melhor optar pelo plantio de café arábica e a segunda coisa para que devemos nos atentar é se na área escolhida para plantio há ocorrência de ataque por nematóides e no caso se esse for o caso utilizar porta enxerto de robusta BP308 que é altamente resistente ao nematóides e serve bem como cavalo para cultivar de interesse e além disso é importante se atentar para a escolha de porta enxertos com bom vigor de raiz e livre de pragas e doenças geralmente o segundo principal problema é o preparo da área o plantio de árvores de sombra temporárias ou permanentes é muito importante é recomendado o plantio destas um ano antes do plantio das mudas de café portanto você precisa preparar as árvores um ano antes para que essas estejam prontas para o início do cultivo de café outra coisa a ser pensada é o espaçamento para se obter o melhor arranjo de plantio qual o espaço necessário entre as plantas de café baseado na densidade de 1600 plantas por hectare podemos utilizar o espaçamento de 2,5 por 2,5 ou 2,75 por 2,75 e no preparo de solo precisamos fazer covas de plantio essas covas deverão ser preparadas pelo menos 3 a 6 meses antes do início do plantio e o que acontece se for feito de forma diferente em alguns casos o produtor realiza a abertura das covas e a adubação de plantio apenas uma semana antes o que não é recomendado para o nosso sistema de plantio de cultivo e caso seja necessário também recomendado o plantio de quebra-ventos especialmente em regiões com forte incidência de rajadas de vento e em complemento ao preparo da área durante o processo de plantio é importante não se esquecer do plantio das árvores de sombra porque precisamos de árvores para o sombreamento ocorre que as plantas de café precisam de sombra para melhorar seu processo fotossíntico visto que não estarão submetidas a insolação direta contudo as plantas receberão luz suficiente por isso é importante o plantio de árvores para sombreamento um ano antes do início do cultivo do café em terrenos inclinados as árvores de sombra deverão ser plantadas em curvas de nível com terraços para auxiliar na contenção de enxurradas em um espaçamento de 3 a 4 metros esse espaçamento também poderá ser utilizado em terrenos planos quais são os requisitos de uma boa árvore de sombra primeiramente deverão ter raízes fortes facilidade de manejo de ramificações ter folhas relativamente pequenas e que não caiam com facilidade ser uma leguminosa e ter longa vida útil para que produz nitrogênio matéria orgânica suficiente e não se tornar hospedeiro alternativo para pragas e doenças exemplos de boas árvores para sombreamento são a leucena corticeira e a glicerídea e em seguida a distância de plantio em um arranjo adecado com população de plantas de 1600 plantas por hectare é indicado 2,5 por 2,5 ou 2,75 por 2,75 em áreas inclinadas isso varia conforme as curvas de nível do terreno o próximo tópico são as covas de plantio as covas deverão ser feitas em até 6 meses antes do plantio com largura comprimento e profundidade de 60 cm 60 por 60 por 60 se o solo for de textura pesada e com certa compactação as covas deverão ser mais profundas e mais largas para garantir um bom crescimento radicular em caso de solos mais leves as covas poderão ser estreitadas alguns meses em antecedendo o plantio as covas deverão receber composto orgânico o plantio no campo também é um desafio um bom plantio é realizado no período da manhã ou da tarde não é recomendado plantar as mudas nas horas mais quentes do dia para evitar a sua desidratação é ainda melhor realizar o plantio no período da tarde para aproveitar a baixa temperatura e a umidade do orvalho na manhã seguinte como fazer o plantio das mudas de forma correta fazer um pequeno buraco na cova de plantio retirar as sacolinhas das mudas com o auxílio ou não de uma faca e inserir a muda no buraco previamente feito compactar levemente e regar o solo com a muda implantada no processo de cultivo em algumas ocasiões algumas pessoas optam pelo sistema de cultivo orgânico elas associam isso a não necessidade de utilização de fertilizantes mas acontece que plantas orgânicas ainda necessitam de fertilizantes sejam eles de fontes orgânicas ou não orgânicas e quais são os benefícios da adubação melhorar as condições e de resistência das plantas fornecendo nutrientes e as plantas assim terão mais resiliência além disso além disso com a fertilização você poderá aumentar a produtividade e a qualidade dos grãos colhidos e por último a adubação manterá estabilidade na capacidade de produção do seu cafeiro no cultivo do café uma coisa que não é menos importante do que as que já foram citadas é a poda a poda muitas vezes é ignorada mesmo sendo a base para o fator de sucesso no processo de cultivo muitos produtores pensam que a poda é uma grande desvantagem em suas lavouras contudo no cultivo de café nós não precisamos de muitos galhos ter muitos galhos não é importante o que importa é ter um bom rendimento de colheita existem diversos tipos de poda como hastes simples ou duplas o objetivo desse manejo é formar uma estrutura de planta que a mantenha mais resistente e facilite o ajuste para direcionar as hastes essa poda é considerada poda de formação da planta para o cultivo do cafeiro o segundo tipo de poda é a poda pós-colheita a qual é uma poda de manutenção e geralmente essa poda realizada após as plantas serem colhidas e quais hastes deverão ser removidas hastes a serem removidas são os que já produziram mais de três vezes além de ramos tortos e doentes o terceiro tipo de poda é a poda de renovação essa renovação poderá ser feita com a reposição direta por outra planta ou realizando a recepa em que algumas plantas irão crescer novamente e qual é o propósito de realizar a poda o principal objetivo é criar um ambiente saudável para a planta ajustando a altura da planta para que fique fácil de manejar se as plantas ficarem muito altas dificultará o processo de colheita para o produtor em geral para facilitar a colheita a altura das plantas poderá ser ajustada a altura do colhedor em café robusta a poda é realizada para formar novas hastes produtivas facilitar a entrada de luz e a eração na copa das plantas a poda vai permitir que a luz entre nas plantas mais facilmente diminuindo portanto a alta umidade com a umidade adequada o ataque de pragas e doenças será reduzido reduz a ocorrência de flutuações acentuadas de produção a nível a nível de campo as produções são muito instáveis às vezes altas e às vezes muito baixas essa instabilidade ocorre pelo fato de os produtores não prepararem os ramos para a próxima safra após a colheita muitos produtores simplesmente deixam os ramos na planta o que gera um emaranhado de hastes inúteis que esgotam os nutrientes deixados prejudicando muito as plantas e por último mas não menos importante é o horak horak é um fator importante no processo de cultivo é realizado para proporcionar uma eração no solo com o horak a viabilidade da água do solo será melhorada e pode também melhorar a conservação do solo reduzir o escoamento superficial da água e pode ser utilizado como local para colocar a matéria orgânica poda das árvores de sombra também é muito importante se as árvores estiverem muito densas isso irá favorecer o ataque de pragas devido a alta umidade causada pelo excesso de sombreamento as árvores deverão ser podadas no início da estação chuvosa reduzindo em 50% seu porte e gostaria de agradecer a atenção de todos espero que essas informações tenham contribuído para o conhecimento de todos e mostrado um pouco de como funciona nossa cafeicultura e Obrigado.